O terror dos modinhas Guerreiro de fé que nunca gela Nós somos cravinhos SP Os talentos monstro do interior Tá botando o chão para tremer Se você não conhece, tu vai conhecer A força do interior de São Paulo Nossa voz é a arma, é a rima, é a bala Que fuzilos desacreditados Foi na luta e nunca dá ouvido Sempre tem quem gosta de falar mal Só o que hipnotiza Zé Povin Invejoso tentou fazer igual Cópia nunca vai ser original Paraguai tá ligado, não é o Brasil Espingarda que dá tiro de sal Não é metralhador e nem fuzil Mas o que aconteceu, como assim? Me explica direito Zé Povin Tu falou tanta bosta que agora é bosta Que tu tá jogando em mim Tu zoou os garoto, riu a todo momento Agora se pressiona, casima, monstro na jogada ao vento Tu zoou os garoto, riu a todo momento Agora se pressiona, casima, monstro na jogada ao vento Guerreiro de fé que nunca gela Nós somos cravinhos SP Os talentos, monstro do interior Tá botando o chão para tremer Se você não conhece, tu vai conhecer A força do interior de São Paulo Nossa voz é a arma, é a rima, é a bala Que fuzila os desacreditados Oi, nós luta e nunca dá ouvido Sempre tem quem gosta de falar mal Só o que hipnotiza Zé Povin Invejoso tentou fazer igual Cópia nunca vai ser original Paraguai tá ligado, não é o Brasil Espingarda que dá tiro de sal Não é metralhador e nem fuzil Mas o que aconteceu, como assim? Me explica direito Zé Povin Tu falou tanta bosta que agora é bosta Que tu tá jogando em mim Tu zoou os garoto, rio é todo momento Agora se pressiona a casima Monstrou na jogada ao vento Tu zoou os garoto, rio é todo momento Agora se pressiona a casima Monstrou na jogada ao vento DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas